Mais médicos é ampliado. 1.500 municípios vão poder se inscrever no programa para receber profissionais da saúde. A ideia é levar assistência para regiões onde há maior necessidade de atendimento à saúde. E veja também, aeroportos brasileiros registraram 91% de pontualidade nos voos de fim de ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Brasil tem maior área de manguezais sob proteção e sem interrupção do mundo. É uma faixa que vai do Pará ao Maranhão. Força Nacional do SUS tem mais de 12 mil voluntários e equipes prontas para atuar em casos de emergência. São profissionais que levam atendimento a povos indígenas e ajudam também em casos de desastres naturais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A atividade econômica brasileira registrou em novembro do ano passado um aumento de 0,04%. O índice de atividade econômica foi divulgado hoje pelo Banco Central e é uma espécie de sinalizador do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas aqui no país. Segundo o Banco Central, em novembro, o índice de atividade econômica ficou acima do previsto para o mês. Este índice avalia três setores. São eles, produção da agropecuária, indústria e serviços. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, investiu em 2014 quase 7 bilhões de reais em novos projetos de geração eólica. Um aumento de 83% em relação ao ano anterior, o que coloca a instituição na liderança do financiamento ao setor. Além de ampliar a energia limpa na matriz energética brasileira, os novos projetos vão contribuir para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Atualmente, as energias renováveis respondem por cerca de 80% da matriz elétrica brasileira, uma participação superior à média internacional, que é de 20%. Até o fim de março, quando as chuvas são mais frequentes, a Força Nacional do SUS conta com um reforço para casos de eventuais desastres, como enchentes e desabamentos. São mais de 12 mil voluntários capacitados, prontos para ajudar, além de um estoque com kits de medicamentos. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, foi uma das maiores tragédias do país. Foram 242 mortos e mais de 600 pessoas feridas. O trabalho para socorrer as vítimas contou com o apoio dos voluntários da Força Nacional do SUS. O enfermeiro Kleber foi um dos primeiros a chegar ao local, onde passou 72 horas prestando atendimento. Começamos, então, a fazer toda a organização e participar da assistência diretamente aos pacientes para poder fazer o deslocamento das vítimas para Porto Alegre, através do transporte aeromédico. Também a organização dentro do hospital, auxiliando a resposta local a se reorganizar e poder estar prestando auxílio àqueles pacientes que necessitavam de maior tempo de terapia intensiva, de maiores cuidados intensivos. A Força Nacional do SUS foi criada em 2011. É formada por mais de 12.800 voluntários de todo o país. Profissionais de saúde que estão sempre a postos para levar atendimento a povos indígenas, ajudar em casos de desastres naturais e em situações de emergência. São todos profissionais de saúde do país que se cadastraram e vão se cadastrar, porque o cadastro é anual, ele é revisado anualmente, tá? E tem esse cadastro nacional que estão lá, trabalhando nos seus estados, municípios, seus hospitais, seus pontos de socorro, seus SAMUs, etc. E quando há uma necessidade, a gente vai via cadastro acionando as equipes necessárias para atender aquela ocorrência. Até o fim de março, as equipes de urgência e emergência da Força Nacional do SUS em todo o país estão de sobreaviso. Isso porque, nessa época, é mais comum a ocorrência de desastres naturais, como chuvas e enchentes. O Ministério da Saúde tem em estoque 200 kits com medicamentos e insumos estratégicos para evitar qualquer tipo de desabastecimento médico em situações de urgência e emergência. O SUS tem na farmácia básica uma série de medicamentos para manutenção de todas as doenças crônicas, degenerativas, diabetes, hipertensão, rancenias, etc, etc. Esse kit, basicamente, é composto desse pool de medicamentos da farmácia básica e alguns medicamentos, mais só para urgência, mas são poucos, é mais um medicamento para manutenção desses pacientes, diabetes, hipertensos, gestantes, etc. Para que não crie uma desassistência quando essa farmácia daquele município, daquela região, é afetada. Os aeroportos brasileiros registraram mais de 100 mil voos durante o período de festas e férias escolares, entre os dias 17 de dezembro e 5 de janeiro. E mesmo com um volume maior de viagens, a pontualidade nos aeroportos foi de 91,3%. Comparando com 2013, a redução dos atrasos foi de quase 36%. Os dois dias de maior movimento no período tiveram quase 6 mil voos. Chegando o Rio. Espírito Santo. São Paulo. Em dias normais, a média é de 5 mil. Esta semana, em Brasília, turistas que voltavam das férias e passeios de fim de ano disseram que não tiveram dor de cabeça com atrasos no serviço aéreo. O voo chegou antes do horário, 30 minutos antes ainda. Foi ótimo. Nos outros anos atrasava bastante, né? Ultimamente está bem rápido, está tudo bem mais prático. Apesar do aumento da movimentação nos aeroportos na época de Natal e Ano Novo, desta vez, a pontualidade dos voos ficou em mais de 90%. Segundo a Força Aérea Brasileira, comparando com 2013, houve uma redução de mais de 35% nos atrasos. Foram pesquisadas informações de 55 aeroportos brasileiros e mais de 100 mil voos domésticos. Ainda, segundo a Força Aérea Brasileira, a maioria dos atrasos, que não puderam ser evitados no período, foi resultado de condições meteorológicas. Foi muito bom. E os aeroportos também não deixaram a desejar não, foi bem bacana. Desde a última terça-feira, quando o resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi disponibilizado, mais de 3 milhões de estudantes já consultaram o boletim de desempenho. Para ter acesso ao resultado, o candidato deve informar no site do exame o ano de realização da prova, o número do CPF e a senha. Com a nota do Enem, o participante pode se inscrever em programas educacionais, como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso às universidades públicas. Este ano, as inscrições do SISU ficam abertas até o dia 22 de janeiro. Ao todo, são mais de 205 mil vagas em 128 instituições públicas de educação superior. Garantir a formação de hábitos alimentares saudáveis às pessoas atendidas pelo Bolsa Família. Esse é o objetivo de um curso online, que está sendo oferecido aos profissionais que trabalham com o programa. Vamos saber os detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Essa é a segunda edição do curso, que tem a meta de capacitar 700 pessoas em todo o país. Até o fim de janeiro, 648 pessoas vão finalizar a primeira edição do curso. Sobre esse assunto, está ao meu lado a Janine Coutinho, do Ministério do Desenvolvimento Social. Quando que vão começar o curso dessa segunda etapa e quem que pode participar, como funciona? Bom, primeiro é importante dizer que essa é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Fiocruz. Isso com parceria também do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Essa segunda edição do curso, que pretende capacitar 700 alunos, tem suas inscrições finalizadas até 28 de fevereiro. E as aulas vão ser iniciadas no primeiro semestre de 2015. E como que funciona o curso? É a distância? Como é? É um curso totalmente à distância. As aulas são virtuais. Os alunos recebem materiais impressos, que orientam, materiais que vão aprofundar todo o conteúdo que é abordado nas aulas à distância. Então, é a educação à distância, mas também com o material que eles vão receber, o material de apoio com os alunos, material de apoio com exercícios. Isso porque é uma metodologia inovadora, uma metodologia problematizadora, que vem juntar diversos atores que atuam com os profissionais do Bolsa Família, os profissionais da saúde, os profissionais da educação e da assistência social. Então, o objetivo é favorecer essa discussão intersetorial para a agenda da promoção da alimentação adequada e saudável no nível local, de forma a qualificar a ação da saúde, da educação e da assistência social. E como que é possível fazer a inscrição? As inscrições, o edital, ele está disponível no site da Fiocruz. Basta aqueles que estão interessados em acessar o site, é ad.fiocruz.br. Com o acesso do edital, fica disponível a ficha de inscrição. Então, os alunos enviam a ficha de inscrição online e enviam toda a documentação necessária que está disponível no edital pelos correios. Muito obrigada. O processo, as inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro. Aline. Ok, Priscila Machado, obrigada pelas informações. Quem recebe o Bolsa Família só tem até amanhã para atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Mas atenção, só precisa procurar a gestão municipal do programa quem não atualizou as informações nos últimos dois anos e recebeu algum tipo de notificação no extrato do benefício. Até o momento, mais de 60% das famílias convocadas já fizeram a revisão cadastral. A iniciativa é para verificar se as famílias continuam com o perfil para receber o benefício. Qualquer alteração no endereço, na renda ou na localização da escola dos filhos deve ser registrada no Cadastro da Família. O Brasil passou a ter a maior faixa contínua e preservada de manguezais do mundo. A área, de 379 mil hectares, vai do litoral do Nordeste do Pará ao Maranhão. Manguezal é uma área úmida que inclui ambientes terrestres e marinhos. É um canto da natureza, onde caranguejos, pássaros e peixes vivem e se reproduzem. O crescimento da faixa de mangue foi atingido com a criação de mais três unidades de conservação no litoral do Pará. Elas ficam em parte dos municípios de Magalhães Barata, Marapanim e São Caetano de Odivelas. Também foi ampliada a reserva de Araiperoba, no município de Augusto Corrêa. O estado já contava com oito reservas extrativistas, que ocupavam 213 mil hectares. Agora, com as novas reservas, são 335 mil hectares. Mais áreas de manguezais protegidas, mais populações atendidas por políticas do governo, tanto para a proteção do meio ambiente, quanto para a melhoria da qualidade de vida dessas populações. Então, isso foi uma demanda legítima das pessoas que vivem dos recursos dos manguezais, que demandaram a criação dessas unidades e o ICMBio conseguiu levantar todos os estudos, fazer os estudos, organizar todo o material para propor para o Ministério do Meio Ambiente a criação dessas novas áreas. Os manguezais são um dos ecossistemas com maior produtividade e biodiversidade do planeta, considerados berçários naturais. Os caranguejos são os habitantes mais famosos desses locais, mas há espécies de peixes, moluscos, mariscos e aves que também usam o mangue para se alimentar, se proteger ou para reproduzir. O projeto testa, vê se dá certo e replica para outras áreas de manguezal. Então, a gente está num momento muito interessante no projeto, com bons resultados nas suas áreas piloto e que a nossa ideia é que ao final de 2015 a gente já comece a replicar por toda a nossa faixa de manguezal no Brasil. As novas unidades de conservação de mangues foram criadas com a ajuda do projeto Manguezais do Brasil. O programa é coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mais doutores para 1.500 municípios brasileiros. A nova etapa do programa Mais Médicos, que leva profissionais para atender em locais com dificuldades na atenção básica, vai atingir 424 cidades que ainda não tinham sido alcançadas pela iniciativa. As novas vagas do Mais Médicos estão disponíveis para 1.500 cidades. 151 na região norte, 155 no centro-oeste, 233 na região sul, 392 no sudeste e 569 no nordeste. Destas, 424 ainda não têm médicos do programa. A prioridade é para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, localizados em regiões pobres como o semiárido ou em periferias de capitais, e onde pelo menos um de cada cinco habitantes vive em situação de extrema pobreza. Significa identificar a possibilidade de ampliação da oferta exatamente para a população que mais precisa. A população que vive nos assentamentos, que vive na periferia das grandes cidades, que vive nas aldeias indígenas, nas áreas de quilombola, nas áreas de menor IDH, é exatamente a população que mais precisa do Estado brasileiro, mais precisa do apoio do Ministério da Saúde nessa parceria com os governos estaduais e municipais, que terá garantido o direito ao acesso. Também podem se inscrever cidades que têm médicos do PROVAB, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. Criado em 2011, o programa oferece bolsa e especialização para incentivar médicos a atuar na atenção básica e em áreas com mais necessidade. O período de atuação dos médicos do PROVAB é de um ano e o contrato dos 2.920 profissionais que atendem pelo programa termina em fevereiro. O PROVAB vai ser incorporado ao mais médicos e esses profissionais vão poder permanecer por até 3 anos nas comunidades onde trabalham. A população terá a segurança da continuidade no atendimento. A gente incorporando isso, a gente não tem mais essa insegurança anual se aqueles postos de trabalho, aqueles locais de integração e ensino de serviço serão ou não serão ocupados pelos profissionais. Dar oportunidade ao médico do PROVAB que deseja continuar na mesma unidade de saúde, no mesmo posto de saúde, cuidando da comunidade, dele seguir no programa. Não tem mais a situação de ao final daquele ano ele sair. A partir desta sexta-feira, os municípios prioritários podem confirmar a participação e solicitar novas vagas. E os profissionais interessados em fazer parte do programa podem se inscrever. Cada profissional pode indicar até quatro municípios. A preferência continua para médicos formados no Brasil, depois os brasileiros formados no exterior. As vagas que sobrarem vão ser preenchidas por estrangeiros. Os primeiros selecionados começam a trabalhar no dia 2 de março. Até o dia 7 de julho, todos os selecionados vão estar em atividade. O Mais Médicos é uma das estratégias do governo para aumentar a quantidade de profissionais de saúde no Brasil. Quando o programa foi criado, em julho de 2013, havia 18 médicos para cada 10 mil habitantes. A meta é chegar a 27 para cada 10 mil pessoas em 12 anos. Para isso, o governo também está aumentando o número de vagas em cursos de medicina. Aproximadamente 4.400 foram criadas em pouco mais de um ano e a intenção é chegar a 11.500 novas vagas. Nas comunidades atendidas pelo programa Mais Médicos, os resultados já podem ser observados. Nós, inclusive, temos um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem mostrado um impacto muito significativo, não só na redução de encaminhamento desses pacientes para serviços especializados, para serviços de urgência, esvaziamento de unidades de urgência, de casos mais simples, que antes iam para os prontos-socorros quando poderiam e deveriam ser atendidos na atenção básica, e já impactos importantes de mudança de perfil de morbo e mortalidade. Não é no Brasil, no mundo inteiro, há muito tempo se sabe da importância. A atenção básica, bem feita, quando tem não apenas um médico, mas uma equipe de atenção básica qualificada, tem a capacidade de resolver até 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Os municípios têm até o dia 28 de janeiro para confirmar a participação no programa. E os médicos até o dia 29 de janeiro para se inscrever. O site é esse que aparece aí na sua tela. E o Mais Médicos já leva atendimento a cerca de 50 milhões de brasileiros. São quase 15 mil profissionais que estão em 3.700 cidades. O repórter Paulo La Sálvia foi até um desses municípios para conferir como o programa vem ajudando a cuidar da saúde das pessoas. Neste posto em Valparaíso, cidade goiana, que fica a 35 quilômetros de Brasília, dois médicos cubanos atendem a população pelo Mais Médicos. Esta é uma das prioridades do programa, garantir o atendimento em regiões de vulnerabilidade e que apresentavam um número reduzido de profissionais de saúde. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Por mês, são feitos, em média, 1.620 atendimentos. O foco do Mais Médicos é a atenção primária. Entre as principais ações estão o pré-natal e o planejamento familiar, o atendimento de crianças, o tratamento de diabéticos e hipertensos e a clínica médica, que envolve, por exemplo, casos de dengue e infecções. Foi justamente uma alergia no rosto que trouxe Tiago ao posto. Com o medicamento nas mãos, ele tem retorno marcado para daqui a 10 dias. Minha família em geral, não só minha mãe, tem o atendimento nesse posto, com os médicos e todos satisfatórios. Tive a minha primeira consulta, fui bem atendido e bem satisfatório. Um dos profissionais cubanos é a médica Carmen Hernandes. Ela apresenta os resultados de um ano de trabalho pelo Mais Médicos no posto. No período, não houve registro de mortes de recém-nascidos na comunidade e nem de crianças fora do peso e do tamanho para a idade. Ao início de nós chegarmos aqui em novembro de 2013, as consultas eram muito menos quantidade do que as que são hoje. Isso demuestra que a aceitação por parte da população do nosso trabalho e, por suposto, que já tem muita mais confiança no que nós fazemos. Com o neto Marcos Paulo, de três anos no colo, esta dona de casa também tem sido atendida pelos médicos do programa. Sempre eu venho, trago ele, trago minha mãe, todo mundo é sempre atendido aqui muito bem. Os médicos são muito bons também. 586 projetos de 30 instituições de todo o país foram selecionados para participar do programa de concessão de bolsas de residentes. Para terem acesso ao benefício, os profissionais interessados devem acessar o site do Ministério da Saúde e se cadastrar até o dia 25 de fevereiro. As bolsas são, por exemplo, para áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e medicina veterinária. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!